O que é o Senhor de nossas vidas? Depois de tantos anos, que alegria do nosso coração, viu? E voltando à leitura que o nosso irmão Emmanuel nos traz, justamente uma alusão de Paulo ao despertamento espiritual da criatura, para que ele possa elevar-se a patamares mais superiores. E acredito que numa manhã tão convidativa para ficar em casa, debaixo de um cobertor quentinho, com aquecimento ligado, a coragem de todos nós que aqui estamos merece um aplauso muito grande, porque já é uma forma de despertamento para poder receber valores maiores. E na maioria das vezes, quando se trata do Evangelho, quando se trata de temáticas, de questões que Jesus nos há trazido, sempre saímos alegres porque recebemos uma palavra de estímulo, felizes porque nos responde algum questionamento, alguma dificuldade que estejamos passando, e muitas das vezes, na maior parte, incomodadas, muito incomodadas, porque a palavra do Cristo, ao mesmo tempo que ela é amorosa, ela nos convida a um levantamento espiritual a todo momento. E esse convite, ele nos desconforta alguma das vezes. Então, se você ficou um pouquinho desconfortável, como eu fico às vezes diante de certos temas, não se sinta mal por isso. É um sinal bom, porque antes estávamos acostumados a escutar a palavra e simplesmente continuarmos nos mesmos hábitos, nos mesmos costumes. E hoje, nós vamos trabalhar um pouco, umas passagens, duas, na verdade, que Jesus teve, encontro, dentre os vários que ele esteve aqui no período em que esteve na Terra, divulgando o Evangelho, que ele teve com dois seres, com duas criaturas, com duas pessoas, com reações diferentes da parte de cada um. Nós vamos tentar trabalhar essas reações, o que o Cristo veio trazer, e como nós podemos, quem sabe, aplicar no nosso dia a dia, nas nossas vidas. O primeiro encontro que Jesus teve foi na cidade de Jericó, que era uma cidade bastante comercial. É uma cidade até rica, abastada, onde pessoas que se encontravam ali para fazer os comércios, as negociatas, muitas delas, até já vivendo na região, possuíam um alto poder aquisitivo. Era uma região muito influente naquela época. E Jesus, encontrando-se com um jovem, na verdade, antes que este momento acontecesse, ele já estava ali envolto numa situação, por certas pessoas, que sempre procuravam Jesus para receber alguma palavra, algum esclarecimento. E com os discípulos, cuidando de seus afazeres, uns aqui, outros ali, algumas crianças se aproximaram. E Jesus traz uma citação de que o reino dos céus pertenceria àqueles que se assemelhassem àquelas crianças que ali estavam. Que na sua pureza, na sua singeleza, devéssemos agir nós, como também aquelas crianças, recebendo as mensagens do Pai, os seus ensinamentos, e procurando aplicá-los. O olhar para com a vida, como de uma criança, ao mesmo tempo puro e inocente, mas feliz, confiante, de que sempre há proteção de alguém por eles próprios. E terminando a sua alusão, vem um jovem, muito rico, na região daquela época, e lhe faz um questionamento, faz a Jesus um questionamento. Bom mestre, o que é preciso para atingir o reino dos céus? Jesus já havia acabado de trazer uma colocação. Deu um exemplo. Ele, esse jovem, era uma pessoa de posses, de muitos bens. Era influente na região, muito conhecido. Nos traz Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, que ele era um jovem que possuía tantas riquezas, que a cama em que ele dormia era confeccionada de marfim, que nós sabemos que é aquela presa do elefante, que é um material muito raro e caro, já naquela época. Os seus lençóis da cama eram de sedas, material também bastante caro, a prataria da casa, todos os utensílios, a tapeçaria vindo da Pérsia, tudo era ostentação. Possuía diversos criados, os perfumes com os quais se banhava, as essências eram caríssimas, vindas da Índia e de diversas outras localidades. Então, ele era um jovem que vivia na sociedade daquela época, no topo da classe economicamente ativa, que nós podemos dizer. E ele questionando assim a Jesus, Jesus lhe responde, conheces os mandamentos? Pratique-os. E começou, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não matar, não roubar, não cobiçar, o criado, a serva, o animal, o que for, e foi trazendo todos os dez mandamentos para ele. Ao que no final ele disse, conheço a lei e todos os seus mandamentos, e os pratico-os desde a minha infância. O que mais necessito? E Jesus disse, faze o bem, então, vá, vende tudo o que tens, reparte-o aos pobres e segue-me. Escutando isso, aquele jovem se entristeceu e saiu. Essa afirmação do Evangelho. Mas Amélia Rodrigues, com acesso, o espírito Amélia Rodrigues, com acesso permitido a estes espíritos estudiosos do Evangelho, a bibliotecas do plano espiritual, onde as cenas que ali aconteceram, os diálogos que ali aconteceram, eles estão gravados, estão traduzidos na sua completude, com mais fidelidade, ela nos traz que, na verdade, naquele momento, passou um mundo de coisas na cabeça daquele jovem. porque ele começou a sentir a influência de Jesus em torno dele. A presença do Cristo já era incomodante, porque refaz os nossos valores. Nós começamos a pensar em contato com o Evangelho em novas questões, em novas metas, em novas diretrizes para a nossa vida. E aquele jovem, de certa maneira, ele sentia que parecia já estar, ter tido contato com aquele homem em algum momento. tamanha proximidade que lhe trazia a alegria de estar daquele homem, daquele ser. E com certeza Jesus já havia se aproximado dele em algum momento, como Espírito. E ele, naquela tendência de aceitar e deixar tudo o que possuía e seguir ao Cristo, acompanhá-lo da maneira como quer que fosse, mas também deixar todos aqueles valores abastados que ele já possuía, a posição, tudo aquilo que ele já havia adquirido na sua infância, o que fazer naquele momento. E em um dado momento ele até cede. Ele diz a Jesus que o seguiria, mas que ele permitisse pelo menos que ele pudesse ir a uma corrida que iria haver em competição dos judeus com os romanos. Era como se fosse uma Olimpíada local. Os romanos, que eram povos guerreiros e competitivos, eles traziam seus melhores soldados, os seus melhores competidores, e os judeus, naquela época, o povo que era dominado na região pelos romanos, ali na Judéia, eles também traziam seus melhores atletas para poder competir nos jogos e alguns jogos que eles realizavam. E nestes jogos que aconteciam, nós tínhamos as corridas de cavalos, de bigas, de quadrigas. bigas quando eram dois cavalos, quadrigas quando eram quatro. E esse jovem pede a Jesus que lhe desse a oportunidade que ele pelo menos participasse daqueles jogos, daquelas corridas, porque ele já havia se preparado muito. Ele sentia que tinha toda a condição de ganhar, que ele havia comprado cavalos caríssimos na peça e que seus escravos muito bem preparados também haviam deixado aqueles animais prontos para a competição. de maneira que ele não tinha dúvidas que ele iria vencer e poder humilhar aos romanos. Porque o povo que era vencido naquela competição acabava se sentindo de certa maneira rebaixado, humilhado. E para um judeu, um povo escravizado, vencer aquele que o rebaixa, que o humilha, era um momento de, podemos dizer, ter uma revanche, de descontar um pouco todas aquelas humilhações que eles recebiam de cargas tributárias, de altos impostos, mortes que eram realizadas muitas das vezes, atidos simplesmente para manter o poder e o controle da região. Então, Jesus lhe diz que, convida aquele jovem novamente e o diz, segue-me agora ou será tarde no relógio da vida. E o jovem titubeia, pensa novamente, vacila e sai. Aí é neste momento em que ele percebe, olhando ainda para trás de Zamélia Rodrigues, sentido com a atitude que ele próprio havia tomado, que foi como que se abrisse um abismo entre ele e o próprio Cristo. Os jogos se realizam no outro dia. Ah, perdoe-me. E Jesus, nesse dado momento, após essa atitude do jovem, ele traz que é mais fácil, né? Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas? Pois é mais fácil que passe um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus e se entristece naquele momento. Os apóstolos, os discípulos ali, percebendo aquela afirmação do Cristo, estranham, porque, a princípio, quando eles escutam aquele jovem trazer a afirmação de que ele praticava toda a lei e os seus mandamentos desde a infância, é algo muito difícil, meus irmãos. A criatura tem que estar num patamar muito elevado. E eles ficaram todos ali como que sim, surpreendidos, porque, a partir do momento em que ele se afirmou ser um praticante da lei na sua completude, eles imaginaram, uau, esse daí é o cara. Jesus vai colocar esse do lado direito dele. Pedro, já era. Pedro, que era a rocha em que ele fundamentaria a sua igreja, já rachou, já não vai servir mais. E ali não, os valores eram diferentes. E o que faz Jesus agir assim com as pessoas? Mostrar a elas que os valores dos céus são valores muito mais além do que os valores da terra. Mas a alusão do Cristo não foi simplesmente as riquezas materiais, as posses financeiras. A alusão do Cristo era o apego a certas paixões, a certos valores, conquistas, que não simplesmente da matéria, mas necessidades da criatura para poder sentir-se mais amada, mais querida, com mais condições de agir no meio em que ela está. Então, eles traduzindo essa leitura na letra, realmente ficaria um pouco até assim, cômico de imaginar-se. Mas como é que eu vou pegar um camelo, um animal e enfiar num buraco de uma agulha? Não tem jeito. Alguns historiadores trazem, Kardec mesmo na obra espírita no Evangelho, de que a relação seria com a palavra cabo, camilos, que era um fio que eles utilizavam para tecer certas tapetes, certas lonas, até para embarcações, que era feita do fio do camelo, do couro do camelo, que eles teciam uma fiagem mais forte. Então, era um pouco chato passar aquilo ali no fio da agulha, no buraco da agulha. Outros já dizem que seria uma abertura que se possuía nos palácios, que era uma abertura muito estreita, em que os animais chegando à noite, os carregadores, os comerciantes, eles tinham que descarregar todo o animal, deixar as mercadorias do lado de fora e passar simplesmente com o animal. Era um espaço muito estreito, chamado agulha. Então, que era para preservar a cidade de ataques, de bandidos e saqueadores na parte da noite. e outros já aludem que Jesus, naquela época, o povo judeu, a sociedade, eles tinham uma forma de humor um pouco exagerado. Era uma maneira de, como nós dizemos hoje assim, é mais fácil um cavalo botar ovo e galinha criar dente. Ah, você pode fazer isso para mim ou a pessoa vai conseguir? Ah, eu acho que é mais fácil um cavalo botar ovo e galinha criar dente dele conseguir fazer aquilo. Então, coisas assim, meio que fora do comum, totalmente absurdas, que provam que aquilo é muito complicado de se conseguir. Então, esse pode ser a nossa análise. E esse é um dos primeiros apegos que nós vamos trabalhar, quem sabe, daquele jovem em relação à situação que ele viveu. Apego ao dinheiro, às posses que ele possuía, às propriedades, às conquistas que ele tinha. se nós formos olhar bem, o dinheiro, ele é obviamente necessário na sociedade que nós vivemos. O motivador principal de nós, brasileiros, estarmos nos Estados Unidos é vir para o centro espírita, fazer a caridade, divulgar o espiritismo pelo continente americano, ser um missionário. Nós saímos do Brasil com esse ideal? Dificilmente, eu acredito, que tenha alguém aqui que tenha saído com essa vontade. Nós sempre dizemos para nós mesmos, vou muitas das vezes até não pelo dinheiro, mas algo me convida a ir para lá. Quero uma experiência nova, quero aprender o idioma, conhecer uma nova cultura, uma sociedade, mas o dinheiro vem, o que a gente vai fazer? Vamos aproveitar, unir o útil ao agradável. É claro que todos precisamos. Deus permite que o dinheiro circule na sociedade como um mecanismo de equilíbrio, porque não há mais como nós cambiarmos, trocarmos, simplesmente, como era na antiguidade, produtos. Nós vamos trocar galinhas por um saco de feijão, trocar milho por trigo, que era a maneira como se faziam-se essas trocas. O bem que um possuía em maior quantidade, ele trocava com aquele que tinha outro que ele necessitava. Hoje mesmo, nós vimos na televisão, no Globo Rural, que o sistema, a crise financeira chega dificilmente até certo ponto e que na Serra da Mantiqueira, por exemplo, os agricultores, eles têm voltado a um sistema antigo que é a troca de dias de funcionários. Quem tem trabalhadores numa certa quantidade, pode fornecer uma parte para outro, para que trabalhe alguns dias, fique devendo aqueles dias com o trabalhador que ele possui ou ele mesmo fazer o trabalho. Então, eu presto um trabalhador para você uma semana, você me deve uma semana de um trabalhador. Ou você me traz alguém ou você vem trabalhar. É uma troca ao invés de haver o valor financeiro. Mas como que nós vamos fazer isso na sociedade que nós vivemos? Nós vamos pegar um táxi aqui na esquina e falamos para ele. Tudo bem, então. Eu peguei seu táxi, foi quantos minutos? Foram meia hora. Então, eu trabalho para você depois meia hora. Nunca mais aquele motorista vai te achar. Vai saber quem você é numa sociedade tão tumultuada que nós vivemos aqui com tantos milhares de pessoas. Impossível. Então, houve sempre a necessidade do dinheiro. Emmanuel traz que o dinheiro é o sangue no organismo da sociedade para lhe trazer a vida e proporcionar os benefícios a esta mesma. O sangue no organismo da sociedade. O sangue movimenta nutrientes, o sangue movimenta tudo o que nosso corpo precisa para que ele possa se alimentar através, as células se alimentarem através do sangue. os vasos sanguíneos que são as vias maiores, os capilares até os microcapilares. Mas o sangue também pode levar não só nutrientes, o sangue pode levar doenças, enfermidades, cânceres, vírus, bactérias que podem infeccionar também este organismo. Quando o dinheiro é bem aplicado, ele é vitamina. Se distribui pelo corpo vai trazer força, equilíbrio, capacidade de trabalhar mais, resistência, capacidade de superar. Quando o dinheiro é mal aplicado, egoisticamente aplicado, ele vai trazer enfermidades àquele organismo. Vai trazer gripe, resfriado, dor de cabeça, diarreia, enxaqueca, tudo. Dores nas costas, dores musculares. Então, essa é a necessidade do dinheiro. Bem distribuir-se saudavelmente no organismo social. Se nós olharmos a distribuição financeira do mundo, como que hoje as questões que nós falamos economicamente estão irregulares, absurdamente dispares, nós vamos ver que no mundo, na verdade, apenas 0,7% das pessoas do mundo possuem 45%, quase metade de toda a fortuna que produz-se no mundo inteiro, que é em torno de, parece 17 trilhões, algo assim, agora me fugiu. É muito dinheiro, meus irmãos, muito dinheiro. São pessoas que ganham acima de 1 milhão de dólares na sua renda anual. E 71% das pessoas detêm apenas 3% da riqueza mundial. olha que diferença nessa balança de equilíbrio, de distribuição de rendas. Está preocupante para os países ricos, para as grandes fortunas do mundo, isso. Por quê? Porque mesmo uma grande fortuna, ele sabe que ele não pode sustentar no topo daquela pirâmide se a base não ficar mais distribuída. O que vai acontecer? Eu vou estar no topo com bilhões na minha conta bancária, com diversas indústrias e eu não vou ter como movimentar esses recursos mais. Porque a base está o quê? Na miséria. Quem vai comprar um produto que um bilionário tem uma multinacional quer vender? Se você não tem dinheiro. Você mal está conseguindo se alimentar. Esse raciocínio já está fazendo com que muitas empresas, companhias, países comecem a fazer distribuições. É claro que a coisa é bem ainda distante do que é o Bolsa Família. Não é bem por esse lado, não. É alguma coisa? É. Mas precisa-se muito mais pela ganância, pela usura de uma pequena parcela da população mundial que apenas querem para si egoisticamente arrecadar para si esquecendo se distribuir. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo o Espírito Lacordaire ele nos traz que a utilidade providencial da riqueza é fazermos o melhor pelo próximo. Como utilizar bem a riqueza? Fazer o que melhor você puder em relação ao teu próximo. Todas as vezes que aplicamos bem as nossas riquezas ajudando alguém estamos utilizando isso de uma maneira providencial da maneira como Deus quer que nós utilizemos. Quando utilizamos somente para nós estamos utilizando mal e isso vai nos trazer grandes consequências. O Espírito Emmanuel traz no livro Ao Caminho da Luz que as grandes fortunas na Índia aqueles reis aquelas majestades que antes desfilavam em elefantes naquela região haja exados cobertos de joias de muitas riquezas e que os pobres os miseráveis que na Índia é assim também é a casta superior e os padres que são a miséria da sociedade não tem direito nem de almejar a mudar de classe eles vieram para ser miseráveis segundo o conceito da região e pronto e aqueles mesmos reis que ali desfilavam com tanta ostentação retornam na miséria e ficam às beiras dos rios mendigando por o alimento pelo menos por comida para sobreviver olha a lei de causa e efeito fazendo o seu trabalho a lei de ação e reação eu mal utilizei de algo numa vida retorno para resgatar em outra quando vemos mansões e observamos a dificuldade de alguns comprar as suas casas Paraisópolis que teve a novela na verdade eu não acreditava quando eu vi aquilo eu fui pesquisar e falei existe mesmo a diferença de um prédio de alto luxo com piscinas em cada um de seus andares e do lado uma favela você ali curtindo a sua piscina e o cidadão do lado preocupado se vai ter dinheiro para pagar a conta de luz do próximo mês uma Ferrari amarela do lado de um Fusca amarelo Fusquinha tem seu charme fala a verdade anteontem mesmo eu vi dois eu acho que tinha algum tipo de homenagem alguma coisa evento algum show que eu vi dois eu falei vê Fusca aqui nos Estados Unidos esse Fusca não é um novo Fusca não esse Fusca mesmo na rua no mesmo dia alguma mensagem o senhor está querendo me dar chinelinho olha que dificuldade nem a Havaiana nosso irmãozinho teve condições de comprar teve que colocar um pet ali amassado amarrar com alguns cardaços e ostentando tensar um sapato italiano um ano aí de 10 15 mil dólares que às vezes chega até mais do que isso depende de que é feito vestidos com fios de ouro trabalhados no desfile na Índia na Índia onde a miséria é tão aparente e na própria Índia uma mãe passando dificuldades com o filho aí você vê aqui não se sintam culpados por favor dos i-maníacos meu iPhone está tocando e o outro meu iPhone está batendo a barriga roncando é o luxo muitas das vezes é natural o desejo de possuir? sim todas as vezes que os espíritos colocam uma vírgula me dá uma sensação eu falo que é sempre que eles colocam vírgula e mas é duas coisas que eu não gosto de ver nas respostas dos espíritos de jeito nenhum porque vírgula quer dizer que tem mais coisa para falar e o mas também do mesmo jeito aí eles vêm completando mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal que é egoísmo é natural todos temos que querer porque se não quisermos o progresso não se realiza se nós ficarmos cômodos na posição que nos encontramos como pessoas como sociedade para que desenvolver máquinas para realizar trabalhos que são duramente eram duramente realizados os agricultores hoje compram máquinas enormes sofisticadas para colher mais quantidade mais rápido para produzir mais para alimentar mais pessoas porque o mundo está com mais população se eles ficassem na enxada naquela catraquinha de colo que eu já trabalhei muito com aquilo meu pai tem um pedaço de terra no interior pequeno por não ter tantos recursos foi demorar muito tempo para conseguir um equipamento agrícola um trator então a gente trabalhamos nós trabalhamos ali muito tempo com aquela catraquinha de cultivar de colocar semente e aquilo meus irmãos quando você pega uma distância assim vamos colocar de dois quarteirões um lote bom para você plantar milho três quarteirões para você fazer uma linha você vai batendo aquilo ali o tempo todo você bate abre ela e fecha bate abre cai dois três grãos de milho por vez aí você carrega uma bolsa com milho você tem que ficar tirando enchendo aquilo vai batendo vai batendo aquilo nós ficávamos ali dias e dias três quatro trabalhando fazia uma distância para dar as linhas e aquilo ia dias voltando e conversando tomava água e voltava era bom socializava mas dava tristeza a parte da manhã ia bem mas quando chegava a parte da tarde que aquele sol batia pino ah meu Deus ou tristeza com muita luta e sacrifício meu pai na época do plano cruzado conseguiu um financiamento bancário pelo Banco do Brasil e comprou um equipamento agrícola o primeiro trator da região até foi um uma grande conquista para todos porque sabendo-se da índole de meu pai e da cultura que eles ali todos foram criados um sempre estava procurando ajudar o outro porque eram pequenos produtores então a conquista que meu pai realizou na verdade todos sentiram que era uma conquista que iria beneficiar a todos eu lembro a primeira vez que eu subi no trator com meu pai e nós fomos plantar milho no mesmo lugar que a gente plantava com a catraca demorou uma hora e meia nós ficávamos uma semana em quatro pessoas e quando terminamos meu pai meio sem graça ele falou não, mas já terminou é pai esse negócio é muito bom e os outros vizinhos também claro se beneficiaram tinha a hora que era paga mas colhiam e plantavam mais rápido no mundo há riqueza suficiente para satisfazer as necessidades de todos mas não para alimentar a ganância de cada um quando a ganância é muito grande não há riqueza que seja suficiente para alimentar sempre vai haver falta e essa ganância vai diminuindo pouco a pouco porque como dissemos o Cristo está a olhar por nós o Evangelho vai se estabelecer nos corações de cada um de nós pouco a pouco já foi muito pior do que pode parecer e vai se tornar melhor a cada dia que passa o que são igualmente não são igualmente ricos todos os homens a gente bem que gostaria o regime socialista comunista ele muitas das vezes preza por essa questão distribuir igualitariamente diferente a profissão a posição que se ocupe ter o mesmo rendimento isso não dá certo no próprio Júlio Carvalho nós conversando outro dia ele falou Adriana esse negócio não dá certo de querer igualar até com o Divaldo e ele já conversou isso e querer igualar todo mundo no mesmo padrão aí ele falou por quê? porque até nosso lar você recebe de acordo com o que você produz é a base do merecimento a meritocracia você tem lá o que? bônus horas são créditos são créditos o governador de nosso lar é um multibilionário lá de créditos ele utiliza aquilo para ele o que nós vimos lá na história? ele tem que estar aí para o que ele tem de crédito se não tem ele nem faz conta mais para ele aquilo já perdeu valor é uma necessidade para os que precisam ainda e é bem trabalhado porque de acordo com o número de horas doadas de coração não basta só ir lá e bater o ponto e sair não trabalha-se lá oito horas tem seu horário de descanso tem o horário para lazer e depois que você começa a trabalhar dedicando-se com amor com o verdadeiro desejo de servir você começa a receber aqueles bônus que são créditos e aquilo vai te dando condições de frequentar determinados locais para lazer refazimento quando você não tem aqueles créditos André Luiz mesmo o Silas o que o Silas deu ao André Luiz? os próprios créditos ou vamos entrar como se tivesse uma catraquinha que você passa aquele metrô ou cartãozinho e o André Luiz pobre de marredecer recém-chegado do umbral dinheiro nenhum no bolso nada bônus horas totalmente zero foi entrar para ver uma apresentação musical no parque das águas e não tinha os bônus vamos dizer aí o Silas foi não pode entrar com os meus créditos não tem problema desprendimento daquele ser mas mostrando para nós o que? que naquela região naquela colônia particularmente não é o sistema de todas mas que naquela colônia particularmente existe a meritocracia e é o que vai existir no mundo logo logo mas por que principalmente no mundo não podemos ter todas as riquezas iguais repartidas porque nem todos são tão inteligentes igualmente inteligentes e ativos e laboriosos para adquirir nem sóbrios e previdência para conservar tem gente que você coloca dinheiro na mão dele a pessoa parece que é mágico você pode colocar o dinheiro que for que aquilo desaparece assim de um momento para o outro e é algo que é da pessoa ela própria se você pedir uma explicação no meu evangélico eles falam que é o Satanás o Satanás está tomando conta do meu cartão de crédito aí você vai ver lá onde que está o nome do Satanás não tem tem o seu nome lá o seu número de cartão e a hora que você usou se você olhar bem você vai encontrar tudo que o Satanás supostamente levou para a casa dele está na sua casa então você é o seu próprio Satanás é o seu adversário que Satanás quer dizer isso o adversário não quer dizer nada mais do que isso diabolos diabolos na verdade é aquele que carrega a luz diabolos aquele que carrega a luz então adversário da luz desculpa não é o que carrega é o adversário da luz se nós formos olhar no meu espírito muitas pessoas vão trazer não o Satanás mas quem o pobre do o obsessor ah eu tenho um obsessor que quando eu entro no shopping ele passa em frente a coach eu olho aquelas bolsas eu não resisto a minha mão vai o corpo quer sair mas a mão vai e pega é o obsessor é o obsessor que anda desfilando com a bolsa na rua depois ninguém vê o obsessor nessa hora na verdade ele toma conta do seu ser e se nós formos olhar isso muitas das vezes os próprios obsessores ou o próprio Satanás olhando a situação dessa ele deve falar essa criatura ela consegue causar um estrago tão grande na vida econômica financeira dela na administração dos bens dela que até eu preciso fazer um master para poder aprender a fazer parte do que ele consegue ele me dá aula ele consegue ser melhor do que ele não precisa da minha ajuda e acho que se eu ficar perto dele eu vou acabar me quebrando também ele vai me falir junto com ele então não tem obsessor meus irmãos é óbvio é uma tendência de cada um medos de perder coisas de adquirir aquilo porque em vidas passadas não teve ou porque teve os antigos detentores de riquezas que tinha no passado e que nessa vida vem em situações de dificuldade e sentem que a vida é obrigada a lhes devolver aquilo que eles já possuíam não estão aprendendo a lição no momento em que ela tem que se desprender ela está querendo voltar a aprender a agarrar novamente então você procura trabalhar muito duro para que um dia sua assinatura vire um autógrafo quando você der um cheque assim você dá aquele cheque esse aqui é um autógrafo aproveita e a preguiça é a mãe de todos os vícios mas uma mãe é uma mãe domingo que vem é dia das mães é preciso respeitá-lo e pronto vamos ficar preguiçoso ele quer dizer a mãe manda não fazer nada é a mãe de todos os vícios aí ele fica ali curtindo a vidinha dele é algo bem natural e nosso se você não ficou rico até hoje olha tem uma opção pode esperar eu acho que é a partir dos 80 mas vamos dizer que aqui na época eles fizeram ser 40 nunca pensei que a partir dos 40 pudéssemos ter uma riqueza tão grande prata nos cabelos ouro nos dentes pedras nos rins açúcar no sangue chumbo nos pés ferro nas articulações uma catarata em cada olho e uma fonte inesgotável de gás natural aqui com fracking ia fazer um dia americano precisa de muito gás para aquecer quem ainda não é rico prepare-se sua vez vai chegar fique tranquilo chico xavier esse era o verdadeiro exemplo de de desprendimento de capacidade de doar-se o tempo todo de entregar-se em qualquer aspecto como pessoa e financeiramente também materialmente vivo da aposentadoria e da ajuda de amigos não me sinto uma pessoa rica para desperdiçar nem pobre para desejar o que seja alheio olha que gracinha esse homem ele vivia de um salário de escriturário ele quando começou o primeiro trabalho dele que é o que ele ficou durante sua vida até aposentar na fazenda que tinha perto de Pedro Leopoldo uma fazenda agrícola que eles chamam fazenda modelo que é a região da agropecuária que você o governo tem o departamento que eles cultuam ali certas plantas tem certos animais para poder aprimorar fazer um trabalho genético fazer um trabalho de cultivo pelos técnicos para fazer um aprimoramento daquelas culturas e daquelas raças então o Chico era escriturário o primeiro trabalho do Chico na verdade não foi nem ser escriturário sabe o que o Chico fazia meus irmãos eles tinham um hábito muito bonitinho naquela época a pessoa para não perder muito tempo levantar ir lá no banheiro e voltar estava trabalhando ali na mesa dela com a máquina ali batendo atilografando o chefe principalmente ele quando precisava de descarrar que nós vamos falar né colocar para fora as suas secreções nasais ele tinha o que nós chamávamos de escarradeira então ele jogava aquilo ali na vasilha olha que coisa e depois aquilo era jogado fora então quem cuidava de limpar aquilo ali Chico Xavier esse foi o primeiro trabalho dele imagina você chegando o que eu vou fazer qual que é o meu trabalho aqui hoje ah você vai cuidar dessa escarradeira do chefe não você ficaria eu acho que eu não aguentaria não a necessidade tinha que ser muito grande ele tinha uma família muito grande irmãos e irmãs que dependiam dele e do pai o pai poucos recursos vendedor de bilhetes e loterias então precisava ele aguentar qualquer condição para levar algum trocado para casa depois ele foi promovido foi ser escriturário tirou um diploma de datilografia e ali passou o resto de suas vidas trabalhando até aposentar Chico tinha tudo para ser um homem multimilionário porque as obras que ele escreveu renderam e rendem milhões e milhões e milhões ele nunca tirou nenhum centavo para ele próprio e muito pelo contrário ele dava o exemplo de desprendimento maior que a criatura pode ter que é quando ela não tem recursos e repassa o mínimo que tem ele carregava nos bolsos sempre alguns trocados para dar às pessoas ele chegava em eventos na capital mineira em qualquer outro lugar ele abraçava certas pessoas carentes de posses colocava a mãozinha no bolso e colocava no bolso da pessoa discretamente com todo amor nem deixava que os outros percebessem durante o abraço ele tinha esse gesto claro que os amigos mais íntimos mais próximos percebiam e tinha aqueles que eram encarregados de ficar alimentando o cofrinho do Chico carregavam já seus trocados seus dinheirinhos e Chico ia dando e eles iam tirando deles e colocando no bolso do Chico e o Chico ia repassando e aquilo nunca acabava quem não quer dar um troquinho para o Chico passar para alguém é uma maravilha você vai estar sendo muito bem administrado se eu trocar e certa feita aconteceu que o Chico no grupo da prece ele tinha um senhor que recebeu uma receita do doutor Bezerra era um mendigo o doutor Bezerra de Menezes receitava algumas receitava algumas homeopatias e aquele homem recebeu para tomar determinados medicamentos em certas horas e chegando no grupo da prece certa noite perguntando o Chico percebendo ele estava um pouco assim apático mas Tião você não está tomando os medicamentos que o doutor Bezerra te recomendou não meu filho que eu estou percebendo que você não mudou muito o seu quadro ainda continua de uma certa apatia ele ah seu Chico é difícil porque o senhor sabe a gente na rua não tem hora para nada nem para comer não sabe se vai comer se tem alguma coisa e as horas é pelo sol aquela coisa toda é confusa eu acabo esquecendo eu não tomo porque eles davam os medicamentos para ele então o problema dele era com o horário ele falou meu filho mas aí fica difícil né e naquele mesmo dia um homem que havia chegado de São Paulo e Chico havia trazido mensagens de alguns de seus filhos ali de seu filho que tinha tido uma desencarnação muito triste a família sofreu muito quis fazer um mimo para o Chico Xavier uma pessoa muito rica muito abastada dinheiro para ela não é muito problema então ele havia trazido para o Chico um relógio aqui de Nova York um Rolex naquela época pelos valores seria em torno de 5 mil dólares o dólar se você tem uma ideia o salário mínimo daquela época na década de 80 seria 3 2 e pouco 3 e poucos dólares era muito dinheiro o relógio daquele um Rolex hoje é muito dinheiro um Rolex verdadeiro e o Chico havia acabado de ganhar aquele Rolex e quando o homem falou para ele que não tinha como tomar remédio por causa do horário que ele perdia o Chico só botou a mão no bolso e entregou o relógio para o mendigo toma aqui meu filho seus problemas acabaram aquele homem olhando essa atitude imagina que vontade de voar naquele ser naquela hora e dizer me devolve esse relógio que eu te dou um digital de pulso do bairro chinês um xingling que esse Rolex aí não é possível como que você vai reagir diante de um Chico fazer uma afronta daquela então ele mostrava para as pessoas que não era o que se possuía que tinha valor mas o que você era que era o que realmente valorizava abriga-te na humildade não busque mundana estima o ouro afunda no mar a palavra a palha fica por cima olha o olho afunda no mar a palha fica por cima o ouro ostenta atrai se exalta o tempo todo bem orgulhoso na sua maioria que o ouro fora a aplicação que é condutividade nos circuitos eletrônicos que nós nem vemos onde o ouro está ele vai servir para ostentar para mostrar que tem valor que tem presença que marca e a palha é tão simples tão humilde passa desapercebida mas na hora que vai se afundar o ouro vai mais para o fundo do que a palha não é verdade? Divaldo certa feita foi na Europa e ele recebeu como presente um agrado um livro do Evangelho segundo o Espiritismo todo trabalhado para vocês terem uma ideia a capa do livro era abordada em fios do Evangelho segundo o Espiritismo aquelas inscrições em ouro fios de ouro uma coisa assim que deixou Divaldo muito desconfortável ele mesmo fala aquilo eu não sabia onde colocava aquele livro como? a pessoa que prega pela humildade e vive a humildade e ele tentando se desvencilhar daquilo lembrando da história do Chico também com o Rolex e não conseguia dizer não achava oportunidade lugar nem brecha para poder aquele livro e ir embora e ele falou quando eu chegar no Brasil ah a primeira chance que eu tiver esse livro vai embora isso não vai ficar comigo não e ele participando de uma reunião pública na mansão do caminho ele fala para a Nilce Nilce hoje a pessoa que tiver com a aura mais iluminada aqui eu vou dar esse livro para ela que vai ser uma pessoa que vai realmente saber receber esse agrado ele diz que dentre as várias pessoas que estavam na assembleia um lá outro meio cá um mais escurinho um mediano ele viu que de repente uma senhora entrou e aquela luz invadiu a região onde ela estava se encontrando ele falou uau que ser né esse daí é a alma que eu procurava e ele pediu a Nilce que a chamasse e chamou aquela senhora muito simples de pele negra ele perguntou qual o nome da senhora meu nome é Dona Conceição se Dona Conceição eu gostaria de te dar um presente ele falou qual meu filho eu gostaria de te dar esse livro o Evangelho segundo o Espiritismo ela ah muito obrigada que Deus te abençoe que Jesus te ilumine muito obrigada senhora leve-o de todo o coração para sua casa e nem comentou a respeito das letras e qual que era a confecção do livro nem nada e ela levou o livro para casa passaram-se alguns dias Divaldo o reencontra novamente na reunião título só de curiosidade ele pergunta o senhor não está gostando do livro? tem aproveitado bastante o que ele tem para trazer e ela se aproxima dele e diz ô meu filho vou falar uma coisa para você eu até que tento mas é que no dia que você me deu o livro você me deu com tanto amor que eu fiquei com vergonha de te dizer que eu sou analfabeta eu não sei ler então o que eu faço eu pego o livro eu ponho ele na minha cabeça e fico esperando uma hora que ele entre dentro da minha cabeça para ver se eu aprendo alguma coisa do que está ali e o Divaldo naquele momento disse para ela minha irmã você não precisa aprender nada do que está escrito ali porque a senhora já vive tudo que ali veio nos trazer simplesmente detém aquele livro como um carinho de um amigo uma lembrança pessoal de um amigo e nunca citou o verdadeiro valor material vamos dizer daquela obra porque o valor espiritual é muito maior é óbvio e ela já havia introjetado aquilo dentro dela ela já o possuía toda a palha apego à posição social quantos queremos estar em lugares de destaque o que você tem todo mundo pode ter mas o que você é ninguém pode ser quantas empresas nós vemos que atingem o topo e outras vêm e as derrubam quantas pessoas atingem posições e outros vêm e o substituem nós não podemos pensar jamais que seremos insubstituíveis porque sempre teremos alguém que vai ser capaz de nos substituir mas o que somos como aquela senhora o é ou era isso nós não podemos substituir nela porque já é é da pessoa é uma conquista íntima é uma conquista interior apego às pessoas olha as amarras que se formam aprenda a viver sem as pessoas que vivem sem você todos vivemos uns sem os outros dependemos uns dos outros mas viver nós vivemos independente uns dos outros independentemente isso vale muito para as mães domingo que vem cuidemos dos nossos filhos mães e pais amêmios zelemos por eles orientemos dediquemos-nos o máximo possível a sempre ministrar-lhes o melhor roteiro de vida baseados principalmente em que? no evangelho nas orientações de Jesus porque a melhor referência de vida e de atitudes que nós podemos ter para nossas vidas é exemplo para os nossos filhos mas mais do que falar exemplificar a palavra esclarece mas o exemplo arrasta esse é o que vai verdadeiramente fazer a diferença a filha de um pastor evangelho que me foge o nome desculpe-nos ela cita esse homem já com uns 87 anos me parece ela com seus 60 e alguma coisa ela trouxe numa entrevista uma afirmação que eu vou dizer a vocês eu fiquei surpreso ela diz que é sabido por todos nós em qualquer meio cristão que todos pecamos ou todos erramos de alguma forma ou de outra todos damos uma pisada na bola escorregamos pisa no tomate como se diz todos nós não tem esse que pode apontar o dedo para ninguém porque ele próprio já tem que se avaliar antes de apontar e todos vamos ver que em algum ponto nós somos falhos tem um psicólogo americano o doutor Wayne Dyer que ele tem uma obra que fala seus pontos fracos e relata que todos nós possuímos fraquezas morais e esses pontos devem ser trabalhados por nós para conseguirmos uma saúde mental e emocional e diretamente espiritual e essa mulher relatando do pai dela já com 80 e tantos anos de idade que ela fala eu sei que todos nós erramos mas eu digo a vocês eu como filha nunca vi meu pai errando não consegui enxergar nas atitudes dele nenhum erro isso é muito difícil de um filho falar de um pai porque o filho ou a filha convive com o pai com a mãe durante muitos anos de suas vidas ela vai ter acesso ao ambiente onde a pessoa vai se manifestar na sua intimidade maior que ela pode se dar ao direito e tal mesmo ao dever às vezes de poder errar e essa mulher falar isso com tanto amor claro que ela viu que o pai já cometeu atitudes equivocadas mas que ela quis dizer que por mais que aparentasse para alguns aqui ainda ser um equívoco era tão pequeno tão insignificante que o exemplo do pai era algo absurdo na vida dela então é algo que ela sempre orientou a sua vida pelo exemplo que o pai trouxe apego a objetos esse senhor aqui na cidade de Nagoya no Japão ele ficou desempregado aos 27 anos de idade aos 47 anos 20 anos depois ele foi acumulando tanto lixo na casa dele com medo de não ter condições por ter a falta do trabalho uma vez quitada ele passou algumas necessidades mas o governo auxilia no Japão ele procurou trabalho conseguiu mas aquilo criou um trauma nele tão grande que ele foi acumulando lixo ele não conseguia desfazer-se das coisas que ele produzia como lixo a casa dele é uma casa de três andares ele lotou a casa inteira e chegou a um ponto que ele teve que sair da casa e viver na rua real essa história vocês podem procurar na internet para tirar o lixo da casa dele a prefeitura estimou mais de 50 caminhões de lixo e 10 pessoas trabalhando por mais de uma semana todo o lixo que ele acumulou na casa dele quanto de lixo será que nós trazemos para a nossa casa talvez o lixo material mas quem sabe o lixo também moral o que nós escutamos o que nós ouvimos o que nós vemos como estamos alimentando aí vem o espírito Lacordaire nos trazer novamente ardente ardente e desvarada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou já pensastes quando vos deixais apegar moderadamente a uma e moderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos todos nós somos passageiros que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele Deus não concede as posses os bens a detenção de posições a título de aprendizado são temporários todos nós iremos ter que nos desprender disso em algum momento de nossas vidas quanto mais estivemos preparados para isso já que no momento em que nos encontramos na terra mesmo mais fácil o nosso desprendimento quantos espíritos nós vemos que estão apegados a objetos a locais e que eles não conseguem se deslocar deles que nas nossas reuniões mediúnicas participam nas casas espíritas dizendo-se ainda detentores de casas de objetos e que influenciam de certa maneira aqueles ambientes Chico certa vez um amigo recebeu uma pedra um ornamento como presente ele adquiriu um antiquário desculpe-nos e colocou na casa dele ele se identificou muito com o objeto e era algo até bastante valioso e levou aquilo para casa guardou e sentiu-se super bem de ter aquilo em suas mãos não sabia descrever por que e ficou de pensar vou perguntar ao Chico porque ele traz sempre relatos de coisas que podem ter relação com o passado de nós próprios e foi para o grupo da prece do Luiz Gonzaga foi em Pedro Leopoldo e quando foi aquela noite mesmo um grupo de vândalos entrou na casa de assaltantes e levou aquele objeto então um amigo questionou ao Chico Chico eu tinha esse objeto para te mostrar mas infelizmente entraram lá em casa e roubaram não consegui será que alguma coisa que você possa me dizer ele mais ou menos já estava pressentindo que algo teria a ver e Chico lhe disse sim meu filho tinha e muito você cometeu um equívoco muito grande ao ter readquirido aquele objeto porque aquele objeto aquela joia você já esteve sobre a maneira comprometido envolvido com ela quando você ocupou determinada posição na corte portuguesa e você utilizava de artifícios para adquirir esses objetos artifícios escusos roubava e aqueles grupos de pessoas que participavam juntamente com você ainda no plano espiritual sentem-se verdadeiros ainda detentores desses objetos e buscam por eles onde eles se encontram essas riquezas e este grupo de espíritos direcionou a esses assaltantes para que eles fossem até a sua casa então foi um bem Emmanuel nos diz que foi um bem que lhe trouxe a retirada desse objeto do seu lar porque enquanto ele ali estivesse esses espíritos estariam ali participando com você daquele ambiente trazendo grandes danos à sua família então esse apego que nós devemos ter jamais apego nós devemos ter as boas coisas apego às sensações aqui foi uma pesquisa realizada na Finlândia olha para vocês verem pediram às pessoas que colorissem como se fizesse um corpo a figura quais as regiões que eles sentiam mais aquecidas e mais frias quando eles tinham determinadas emoções então o amarelo vermelho o aquecido boas emoções o frio o azul o escuro mas reações no próprio corpo olha o que o amor trouxe aqueceu o corpo inteiro iluminou olha o coração como ficou lindo brilhante todo irradiante a felicidade aí depois começa a ira a neutralidade a ansiedade depressão a vergonha a inveja o desprezo e a tristeza que escureceram então as reações no próprio corpo de como podemos nós vamos agora só fechar aqui com a história deste outro encontro que Jesus teve que foi com esse homem aqui o Zaqueu cadê o Zaqueu? querendo correr da gente? dois minutos a gente mostra Zaqueu era um publicano era um homem também de grandes posses e Jesus adentrando na cidade ele foi querer ter contato com Jesus ele sentia-se perdido na sua vida apesar de ter muitas posses e Jesus caminhando na multidão o Zaqueu tendo aquela necessidade ele era muito pequenininho e ele viu que não tinha chance nenhuma de se aproximar de Jesus e a multidão não deixava ele sobe numa árvore no cicômoro que era uma figueira e Jesus passando com a multidão ele foi correndo à frente e subiu na árvore o V naquela árvore então ele faz um um direcionamento Zaqueu desce apressa-te em descer dessa árvore e vem ter comigo porque hoje mesmo vou dormir em tua casa vou permanecer em tua casa aquilo para Zaqueu foi o que? uma alegria tremenda a multidão estranhou os discípulos estranharam porque aquele homem era um homem rico abastado as pessoas o consideravam uma pessoa mundana Jesus na casa de Zaqueu participou de refeições e as pessoas criticando em certo momento a atitude de Jesus em relação ao próprio comportamento de Zaqueu ele levanta-se e propõe-se a restituir quatro vezes até se necessário aqueles quaisquer que ele houvesse prejudicado e que ele doaria metade dos seus bens aos pobres e a outra metade ele entregaria a sua família e ele seguiria ao Cristo olha que atitude digna que grandeza espiritual daquele ser ele pensou sem o Cristo pedir Cristo não precisou dizer a ele que dispusesse dos bens ele se dispôs o íntimo dele o espírito já queria se desprender de tudo aquilo porque são amarras que se cria para o espírito ele se desfez de metade simplesmente porque ele pensou na família também e ele próprio praticamente nada Ivone Domarel Pereira traz-nos através de Leão Tolstói a entrevista com o Zaqueu que foi uma coisa muito linda e é onde ele faz esses relatos que ele ficou apenas com uma pequena quantidade para ele por alguns dias e depois ele trabalhava oferecia classes de estudos nas sinagogas fazia qualquer tipo de trabalho que fosse necessário porque os discípulos e as pessoas muitas das vezes hostilizavam não queriam por perto era uma reação de auto-proteção uma reação de proteção ao Cristo para manter imaculado e ele não ficou chateado com aquelas reações ele soube segui-los à distância só que em 1808 reencarna no Brasil um ser espiritual de elevadíssima grandeza chamado Adolfo Bezerra de Menezes que era o próprio Ezaquiel e Bezerra de Menezes todos nós conhecemos a grandeza do trabalho dele se dedicou sobre a maneira aos pobres e aos mais aflitos quando Bezerra de Menezes participou na reunião mediúnica certa feita ele atendeu um espírito que estava muito renitente no mal ele conversando tratando com muito amor chamando-o de filho com todo o carinho que um pai pode ter para com o filho lhe diz que lhe propusesse que eram ambos infelizes e ele diz por que doutor porque eu não posso fazer com que você modifique a sua atitude e nem você de certa maneira consegue se libertar desse rancor desse ódio que você tem por quem você quer prejudicar e ele sente que é tanto amor que aquele homem tem por sentir-se incapaz de trazer ao amor mais próximo do Cristo aquela alma que ali estava que ele se rende e ele então diz bom velhinho você mudou a minha vida passam-se os anos e Bezerra de Menezes desencarna chegando no plano espiritual recebe diversas homenagens e dentre as que mais Bezerra recebeu de homenagens ele diz que a que mais lhe comoveu foi certa feita quando ainda estava se recuperando no hospital Celina a mensageira de Maria chega e eles conversando e alguns amigos que ali estavam ele escuta um coro de vozes do lado de fora ele questiona o que está acontecendo e seu nome muitas das vezes sendo citado e Celina lhe diz vá até a janela e ele olha e vê uma multidão de pessoas mas quem são essas pessoas e ela diz são todos aqueles que você acolheu nas reuniões das quais você participava e que passaram por sua vida enquanto na terra todos aqui vieram agradecer pelo que você fez por eles e Bezerra de Menezes como ouvido naquele momento agradecido ao pai pela oportunidade de ter servido desinteressadamente ele percebe que alguém se destaca naquela multidão e direcionando os olhos àquela pessoa ele consegue ler no íntimo da alma dela que ali no momento era um homem refeito de aparência física e olhando nos olhos daquele homem eles se comunicam pelo olhar e que um homem lhe diz bom velhinho você mudou a minha vida era aquele mesmo espírito que ele atendeu na reunião mediúnica estava ali naquela colônia espiritual aonde se encontrava Jabezirra de Menezes por isso meus irmãos como nos diz o nosso querido José Soares Cardoso na lousa do coração cujo escrevente é o espírito com giz do sentimento eu vi no deslumbramento um lindo nome gravado de quatro letras formado uma palavra que na terra toda beleza encerra essa palavra é amor perguntei a mim mesmo estupefato quem escreveu aquela palavra quem me trouxe aquela lousa uma palavra me disse tu mesmo tu mesmo tens o giz que esta palavra escreveu e o que ali está escrito e por vezes te parece um mito é um simples produto teu todos podemos amar com o giz do sentimento hoje, agora e sempre que assim seja